De volta com Conexão Jovem, hoje o assunto é jovens e terrorismo. O assunto é sério, o assunto é delicado e a sua participação é fundamental aqui para a gente. Você sabia que mais de 15 mil jovens já saíram de seus países de origem, isso segundo informações da ONU, para se unirem a grupos extremistas em países do Oriente Médio? Você sabia disso? Isso, escreve aqui para a gente, dê a sua opinião em relação ao que você acha sobre esse comportamento, Chapolin. Com certeza, já estou aqui bem conectado, temos mais comentários também, eu vou ler rapidinho um aqui, vamos lá. Tem aqui, cadê o comentário? Na verdade, vou deixar o comentário para daqui a pouco, vou apenas mandar um abraço aqui para o Moisés Gabriel, que inclusive ele fala que não tem opinião formada sobre esse assunto, e para Elizabeth Messias, que também estão conectados com a gente. Eu acho que o programa de hoje vai ser muito importante aqui para o Moisés Gabriel ter uma opinião a respeito desse tema, né, Bianca? Bom, aqui com a gente está o Edinho, está o Diego e está a Elizabeth, a Betinha, como assim, posso chamar você de Betinha? Lógico, lógico. Obrigada pela presença de vocês. Vocês estiveram no Iraque, a gente comentou isso no primeiro bloco, vocês identificaram ali, conversaram com pessoas que estão passando por uma dificuldade muito grande, uma perseguição ali naquela região, o grupo Estado Islâmico, acho que você já ouviu falar, já tem acompanhado nas notícias, é um grupo extremista, eles não brincam em serviço, eles realmente matam, destroem famílias em nome da religião, em nome de Deus, Jesus, né, chamada a Guerra Santa. Inclusive, vocês gravaram um depoimento muito forte, eu assisti esse depoimento de uma jovem, uma jovem porque eu acho que ela tem o quê, 20 anos? 18. E ela estava refém do grupo Estado Islâmico, como é que foi isso? Como é que vocês acharam essa menina? Vocês foram num campo de refugiados? Nós saímos da cidade de onde estávamos, em Erbil, e fomos para Dohuk, que é onde tem campos de refugiados de maior, tem um campo de refugiado que tem 130 mil famílias. Uau, 130 mil famílias. E nós fomos, visitamos três campos de refugiados lá, e dentro de um tinha essa adolescente, jovem, de 18 anos, que contou do grupo religioso dela, porque existem vários grupos religiosos que estão sendo perseguidos. O dela são os yazidis, são os mais perseguidos por eles. e os yazidis, o maior grupo morava em Sinjar e eles fugiram para as montanhas. Eles ouvem falar que o Estado Islâmico está indo lá e eles saqueiam as cidades e eles têm que fugir. Fugiram para as montanhas e no meio da fuga... Não fala, a gente vai assistir aqui o depoimento e aí, para você ter uma ideia do que acontece lá, viu? Que essa questão da perseguição é real, é muito séria e você confere agora. Cára, filhos, mas foram tri cooperados com 8,5 mil famílias, mas agora nós enc rushed져�ntais. Eles disseram que se acharmos qualquer ICD-1, se tiveram muitos homens, nós vamos matar eles, e nós vamos tomar as mulheres. E eles vão tomar as mulheres, mas não matar as mulheres? Sim, eles estavam maravillando as mulheres, os membros de ISIS. Eu entendi. Eles vão nos completar as mulheres. E por isso eles separa da mãe. Então as mães vão me ensinar como I.Z.D., como para o exemplo. Mães vão ensinar as homens. Eles vão fazer isso. Então as mães vão se separar de mulheres, então a mãe não vão ensinar as mulheres. Selas mulheres vão ensinar as mulheres, e eles vão ensinarem as mulheres. Então, eu estou aqui em casa, por exemplo, até que eu tenho que fazer o seu sistema, então eu estou aqui a gente 200 mil dólares. Então, eu tenho que fazer o seu sistema, que é o que eu estou fazendo. Eu tenho que fazer o seu sistema, eu tenho que fazer o seu sistema. Ocorro tem um pouco mais em um bai. Vamos dizer o que, por que, no pão tem permanente de casa, Уcamos até os baios, por aí, em 4 baios para os baios. Nós podemos fazer a casa que tem uma família que é indignante. Nós temos que dar uma camada, que tem de ser um fadido. Mas o médico faz tempo. Nós achamos que todos os senhores passam. Nós achamos que as pessoas não conseguem cá. Depois disso, o avimento é currido. porque comentámos assim que existissem do quê. Devontámosmos com essas dúvidas, mas o número de um bocadinho. Onde está a vida desse mundo? Há uma primeira vez que a casa vai ser ligada. A primeira vez, ela está ligada pela sua cidade. Assim, a vida. A única coisa que ela quer um copo de amor. Você é uma pessoa que não está ligada? Sim, imagina isso. É uma vez que os inertiaem do mundo. É o que eles vivem com. Então, se disseram que não aceitaram ou não me causa a menos isso. E agora, eles precisam de uma vida aqui. E a gente diz, que não aceitaram ou não me causa a menos isso. Então, se disseram que não aceitaram ou não me causa a menos isso. Então, eles precisam de uma vida ali para a menos isso. É, acho que deu pra gente, teve dois depoimentos ali, né? A da jovem, né, Edinho? E também daquele homem que comprou sua mãe por mais de 3 mil dólares. Que coisa, né, gente? Que situação complicada, que situação difícil. E eu acho que não foi só esses depoimentos que vocês tiveram lá, né? O que vocês sentiram, assim, de falar, puxa, eu vivo num país onde eu tenho liberdade? Como é que foi isso? A gente pensa, Bianca, assim, parece coisa de filme, né? Então, eles narram assim, eles estão em casa, jantando, comendo com a família e, de repente, param os caminhonetes na frente da casa, abordam eles. Os homens são levados pra um local, as mulheres são levadas pra outro local, as crianças... Inclusive, um adendo aqui, as mulheres, elas são sequestradas, são capturadas pra satisfazerem os homens, né? Elas são máquinas sexuais deles, né? Tipo de abuso mesmo. Inclusive, essa jovem que a gente viu no vídeo, ela foi abusada, né? Por muitos homens. Foi, inclusive, pra aumentar também, pra procriar e pra aumentar o islamismo. Então, eles, além de venda de mulheres e de jovens, eles fazem pra procriar e aumentar o islamismo na terra. Agora, não sei se eu entendi bem, durante o vídeo, a família, lá no final do vídeo, cita a questão da... Pelo que eu entendi, famílias que são iraquianas também, de repente, não gostam de você, ou sabem que você tem uma religião diferente, eles entregam, né? São mais ou menos isso, é isso mesmo que acontece? Exatamente. Porque, na verdade, em cada cidade possuem pessoas também que fazem parte do Estado Islâmico. Sim, sim. Não são terroristas, mas... Simpatizantes, né? Simpatizantes. Então, essas famílias têm medo de, um dia, poder retornar às suas casas de origem e, realmente, ser perigoso ainda. Então, nunca mais elas têm essa pena de voltar pra casa. A pessoa tem empresa, tem um comércio, tem uma vida, estuda, de repente, ela abandona tudo, ela vai pra uma barraca de dois por três e não tem esperança em voltar pra casa nunca mais, em estudar. Então, você percebe, nesses campos de refugiados, mais de 100 mil pessoas, os homens parados o dia todo, sem saber o que fazer. Ninguém faz nada. Muito frio, nós pegamos neve lá. No verão é muito calor. E eles estão aqui. Eles falam assim, a gente não tem expectativa de vida nenhuma. Que coisa. Agora, a gente assistiu o vídeo do Sheik Rodrigo, né, no bloco anterior, e eu achei fundamental a explicação dele pra que a gente entendesse realmente o que é Estado Islâmico, que é esse grupo terrorista no qual a gente tá conversando aqui, onde muitos jovens estão se unindo, né, e também o islamismo. O islamismo e o Estado Islâmico são coisas diferentes. A gente não pode colocar tudo no mesmo saco e falar, olha, muçulmano é terrorista. Porque isso acontece aqui no Ocidente e muito, né, porque a gente não entende, ah, é tudo aquilo, é tudo igual, né, não, é tudo terrorista mesmo, e não é. O islamismo tem as suas crenças, o Estado Islâmico existe, ele é legítimo, mas esse grupo extremista vai por uma outra linha, em busca de uma outra coisa. Eles têm muitos interesses políticos também, ali no Iraque a gente vê tantas guerras por causa do petróleo, por exemplo, né, então é uma coisa que você precisa entender. Nem todo mundo ali tá no mesmo saco, tá? Estado Islâmico é uma coisa, islamismo é outra. Engraçado que eu até tava lendo uma matéria um dia desse aí, e eu não sei como é que se chama, o chefe do Islã, ou sei lá, o cara que assuma a autoridade do Islã. É o califa, né? O califa, exatamente, não do Estado Islâmico, né, mas do Islã tradicional, não sei, ele até citou essa questão, é até convocando pessoas a combater o Estado Islâmico, então, é interessante. Foi logo quando saiu aquele, um vídeo na internet do piloto jordaniano, né, foi queimado vivo, uma atrocidade, jogaram na internet e tal, e nesse, na mesma semana, o califa, né, ele pronunciou sendo totalmente contrário, é como se fosse uma barbaridade mesmo, não é a visão do Islã, né, então, é interessante isso, porque tem essa divisão, né, o Estado Islâmico e o islamismo no geral, né? Exatamente, o que eu acho interessante, só um dado, eu acho que vocês já viram isso, mas as maiores vítimas de atrocidades de grupos terroristas não são pessoas do Ocidente, mas são pessoas do próprio Oriente, ou seja, não são as pessoas que vêm pra cá e causam horror, muitas pessoas morrem lá, inclusive, um dado de 2014, mostra que 18 mil pessoas morreram vítimas de terrorismo, dessas 18 mil pessoas, 85% são muçulmanos, são pessoas islâmicas, e 5% apenas são pessoas aqui do Ocidente, ou seja, o terror, ele causa maior estrago nos próprios islâmicos, né? E o Ocidente aqui acha que, nossa, eles estão super destruindo aqui o nosso ambiente e lá não está acontecendo nada, pelo contrário, né? Não estou tomando posição quanto ao islamismo, mas existe uma separação que aconteceu ano passado até, era uma célula da Al-Qaeda, o Estado Islâmico, e a Al-Qaeda rompeu completamente com o Estado Islâmico devido às atitudes de barbaridade que eles iam cometendo. Existe uma carta de punho escrito do Osama rompendo completamente com as atitudes feitas pelo Estado Islâmico. E esses números, Bianca, eles são estarrecedores. Só para a gente ter ideia, são mais de 200 mil mulheres já escravizadas por eles, e subiu o número agora de mais de 100 mil crianças. Uau! Agora, nos últimos 15 dias, eles têm enterrado crianças vivas. Crucificado crianças, matrocínio. E o mais interessante é o seguinte, é tudo em nome de Deus. E aí, quando a gente encontrou os azedis, por exemplo, eles falaram assim, nós também acreditamos em Deus. Aí você vê os cristãos, nós também acreditamos em Deus. Então, que tipo de Deus é esse que... Então, é algo tão idealista, né, como que são... Tão idealista, mas que Deus é esse que manda matar? Em busca de quê, né? O que é interessante para a gente pensar mesmo. Acho que é por isso que muitas pessoas, hoje em dia, estão desacreditando de Deus, né? Dizem que Deus não existe, tem até filme falando sobre a temática. Se essa guerra está acontecendo em nome de Deus, que Deus é esse, né? Exatamente. Inclusive, tem um comentário aqui, tem tudo a ver com o que você falou. Elizabeth Messias, ela fala o seguinte, A palavra de Deus nos adverte que matariam em nome de Deus. Graças a Deus que essa ordem não vale, não vem dele, mas do seu inimigo e do nosso inimigo, né? Para enganar multidões, vamos ficar alertas em vigília buscando só a Deus, né? Interessante. E muitas pessoas também tendo essa mesma visão, né? Exatamente. Bom, a gente está perguntando aí para você o que você acha de jovens que saem dos seus países de origem para ir para o Oriente e se tornarem terroristas ou darem aí voz a uma ideologia extremista. A Fernanda contou para a gente a sua opinião. Olá, pessoal. Meu nome é Fernanda e eu sou de Curitiba. E a minha opinião é a seguinte. Eu acho que os grupos extremistas, terroristas, eles se aproveitam daquelas pessoas que não têm um senso de pertencimento à sociedade ou ao meio em que elas vivem. Pode ser por várias razões. Porque elas são diferentes, porque elas são rejeitadas, se sentem excluídas, ou até mesmo porque elas se sentem vazias na cultura em que elas vivem. E então, esses grupos vão fazer com que essa pessoa se sinta parte desse grupo, como um membro especial e que eles estão ali em prol daquela pessoa e aquela pessoa também está lá em prol deles. E aí é mais fácil você incutir uma ideologia extremista e então fazer com que essa pessoa tome atos que a gente não achava que ela tomaria. Como, por exemplo, ir para a guerra, pegar em armas ou até mesmo matar outra pessoa. Esse senso de ser aceito, de pertencer a um lugar é muito importante na vida do jovem. Valeu, Fer, pela sua opinião. Você pode mandar aí também através do Facebook, facebook.com.br conexão jovem oficial. Eu achei muito legal o que ela falou aqui, viu? Não sei se vocês prestaram atenção, mas de o jovem ter essa necessidade de pertencer a um ambiente, ser observado, ser amado, ser incluído. Porque quando ele não tem isso, ele vai buscar isso em outro lugar, com outras pessoas. E aí tem o lance de seguir coisas erradas, de ter más companhias. E o Estado Islâmico, ele faz isso, né? Inclusive, muitos dos líderes aí do Estado Islâmico, eles colocam mensagens. E a gente estava discutindo isso, né, Chapolin? Na internet. Sim, sim. A pessoa está lá navegando e tal, dando bobeira, e de repente, uma mensagem. Olha, você pode ser um herói. Olha, você pode conquistar muito dinheiro, porque o Estado Islâmico financia esses jovens. E aí, acaba caindo, né, Chapolin? É tentador, né? Eu diria assim. Eu até achei interessante a visão do... Como é o nome? Do Sheik lá? Do Sheik Rodrigues. Que ele fez essa associação com a ideologia de um soldado americano que vai para a guerra com um combatente. Eu esqueci até qual que é o termo que foi muito usado naquele ataque em Paris ali para esses jovens, né? Os jihadistas. É, mas é tipo como se fossem recrutas e tal, algo mais ou menos nessa linha. A ideologia é a mesma. Você está lutando por uma causa. É claro que você vê um jovem desse, de repente, 17, 18 anos, 23 anos, muitas vezes não é religião, não é uma ideologia. É, pelo que ele está defendendo, mas sim, de repente, uma forma gratuita e barata e uma oportunidade de atirar, de matar, de, sei lá, de se rebelar. É uma fase da vida que a pessoa, de repente, está formando o seu caráter. Formando o caráter, não, mas está, de repente, construindo o que vai ser do futuro dela. Então, isso é muito interessante nessa questão da ideologia, de você fazer esse paralelo também, né? Com quem vai para a guerra para defender um país e o cara que vai defender a ideologia dele também, né? Agora, como o jovem tem necessidade de ter algo para seguir, né? Uma ideologia, um negócio pelo qual ele pode lutar, pelo qual ele pode fazer a diferença, né? E quando ele não tem isso, tem um vazio, né, Edinho? O que você acha? Tem uma socióloga francesa, a Verger, ela fala sobre isso, crer sem pertencer. Eu acho que é a síndrome da sociedade moderna, né? As pessoas, elas estão expostas a um leque tão grande de possibilidades, de crenças e valores, e elas ficam perdidas nessa coisa holística que acontece. Então, elas não se acham em nenhum lugar. Paulo Jorge, também é outro sociólogo brasileiro, ele fala sobre isso, sobre a sociedade do êxtase. Eu preciso de emoção para dar sentido à minha vida, eu preciso de adrenalina. Então, isso aqui, esse universo aqui, ele está muito pequeno. Então, eu preciso ser notado, eu preciso ser alguém nesse universo de pessoas comuns, iguais. Então, eu acho que esse jovem que sai daqui, ele nem entende o que é essa ideologia. Ele fala, eu quero uma aventura, eu quero lutar por alguma coisa que nem eu sei o que é. Mas eu vou... Que engraçado isso. Eu vou apoiar essa ideia. Exatamente. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, mas antes, uma pergunta. Você acha que o extremismo está somente no campo da religião? Você acha isso? E essa é uma discussão que você confere já, já, aqui no Conexão Jovem. Oi, gente. Meu nome é Mariana Benevides e eu estou morando aqui em Vic, na Espanha. E eu queria mandar um abraço para toda a equipe do Conexão Jovem. E queria convidar todos vocês que estão assistindo a curtirem a página deles no Facebook. É facebook.com.br Conexão Jovem Oficial. E aí E aí E aí